Doutor Clóvis Doutor Clóvis O senhor é despachante, correto? Sim O despachante é a pessoa que faz aquilo que o cliente não tem paciência ou experiência para fazer ou quem faz isso é o amante ou o esposo do cliente? Geralmente é que o cliente não tem tempo ou não tem paciência ou tem trabalhos que ele não consegue fazer Mas é só a burocracia ou também faz uma coisa em casa, chupar um pau de um marido que eu não aguento mais Não, 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 só as burocracias Apenas as burocracias Só Fui equivocada na minha pergunta Sentei numa balinha de hortelã e fiquei documentada, posso viajar tranquila? Pode, tranquilamente O senhor recomenda para quem vai viajar uma balinha de hortelã para dar aquele frescor durante a viagem? Sim, para ficar bem relaxado Fila longa andando rápido ou fila pequena e devagar? Fila pequena e devagar Você não fica puto quando alguém fala, isso aqui é fila? Você fala, não ô vagabundo, eu estou aqui atrás Não, já estou acostumado Você é bem humoradinho, né? É Você é mineiro? Não, carioca Quais dicas o senhor usa para furar uma fila? Infarto, fingir que se cagou ou que reconheceu alguém e sair indo lá para frente? Não, não costumo furar a fila Não costumo Mas despachante já é uma profissão que fura a fila É, mas eu não gosto porque eu não faço com o próximo que eu não gostaria que fizesse comigo Então eu procuro esperar sempre a minha vez Tá bom, resposta bonita, agora a resposta é verdadeira, senhor Graça, eu amo ele, eu amo, Deus me deu ele E encontrei ganho de parado junto com um grupo de pessoas Era uma fila indiana com a mente? Nossa Era Não precisa ter essa Se cu na mão vou falar para pensar Eu estou falando qualquer merda, o senhor pode responder qualquer coisa Era, era A raça de cachorro preferida do despachante é o fila brasileiro? Não, eu por exemplo gosto do budogue francês Contra o Brasil, senhor? Não, também não, é Em algum momento, no meio de uma imensa e tediosa fila O senhor já puxou uma olho e começou a cantar É, oh, não dá para esconder O que eu sinto por você, Ará? Não Para animar a galera Não, nunca Para tornar aquele momento mais empolgante, mais bacana Não, nunca, nunca fiz isso Nunca fez nada disso? Não, não Se recusou? Não, não Também não, nada a ver Também não, nada a ver Nada a ver Viajei, né, senhor? É O que que deixa o senhor puto, por exemplo? Nada me deixa chateado Tráfico de drogas? Nada Isso incomoda a gente Imaginado a minha parte Mas também não deixa muito chateado Só incomoda É só um confunduzinho Ah, quer saber? Me deixa chateado Com a minha família, qual o problema, né? É Com a família dos outros É, isso aí Não, tá errada a resposta, senhor Na sua opinião, o que configura um órgão competente? O que dirias do seu? Ah, meu órgão é bom de você lidar Você saber lidar com as pessoas Lidar com... Funcionário público, você tem que ter um jogo de cintura Para lidar com eles É muito difícil Então você sabendo lidar... Com o órgão do funcionário público, você... Não Com o funcionário público, nos órgãos que eu estou te falando Não, assim, nos órgãos dos funcionários Não, não Você entendeu Não Pergunta a Pedro Bial Qual é a sua razão social de ser? É Pegou no coraçãozinho dele Uma pessoa do bem Uma pessoa de solidariedade ao próximo Mas que cobra para isso? Cobro Quem pode pagar Qual o seu nome fantasia favorito? Meu nome... O meu conselho Madagascar Eu não tenho nome fantasia Eu tenho um nome que eu uso, que é Clóvis Despachante Mas o senhor não é Despachante? Não Meu nome é Clóvis Infante A minha dificuldade de encontrar o pênis do meu namorado Pode ser considerada uma procuração? Pode E o senhor também ajuda nesse caso a achar? Com certeza Se eu abrir uma segunda via, o senhor dá entrada? Dou entrada, com certeza O Despachito foi o hit principal do verão para sua classe profissional? Não Despachito Não Foi não O senhor não entendeu o que eu falei não, né? Despachito Não, eu entendi, não foi Mas o senhor não gostou, né? Não Um Despachante que é um belo pedaço de carne, é um Despachã E um Despachante filho da Xuxa, é um Despachachã É, deve ser um Despachachã E um Despachante pegando fogo, é um Despachamas Um Despachante sambista, é um Despachista E um Despachante com forte aroma artificial de queijo, é um Despachitos Com certeza O senhor não precisa repetir tudo o que eu falar não, senhor Sim O senhor pode cantar uma canção, o senhor pode fazer um cebolinha, só um ovo para fora O senhor pode fazer o que o senhor quiser A gente é livre aqui, o senhor pode andar O senhor não quer andar aqui e dar uma pirueta e voltar? Não, não quero Quer sim Beck Também não Me beijar Também não Graças a Deus, senhor É Deus agindo no programa Um Despachante com coceiras genitais, pegou um Despachato E misturar CPF e RG com MD, dá barato ou não? Ah vai dar, vai dar ruim, vai dar problema O senhor já experimentou MD? Não, não Com certeza não O senhor é evangélico? Tenho outra religião Que é a? Eu sou espírita Eu sou espírita Eu sei Sabe por que eu sei? Porque eu estou falando um negócio aqui enquanto você fala Vou fazer um cruzeiro internacional da terceira idade com a minha família Posso contratar o serviço de um despachante para ir no meu lugar com MD? Eu acredito que não, eu não iria como despachante O que tens contra a minha família, doutor? Nada Eu não A minha carteira de motorista está vencida, eu não estou a fim de fazer prova de novo Se eu lhe der um dinheiro, o senhor me dá a minha carteira sem precisar fazer prova? Não, sem chance E você não precisa Não está gravando Você não precisa Não precisa fazer prova Ah Até porque você só faz o exame de vista com a carteira vencida Esse que é meu medo, tem estabismo? Tem estabismo sem medo? Levo óculos, não tem problema Tá, mas eu não quero nem ir lá, o senhor não pode fazer tudo por mim? Não tem Mil reais, pá Mil reais pro senhor fazer a parada contra a lei e salvar a minha vida Não tem como 1.230 Não faço Pá, pegou, levou, é limpo, é teu Não faço, não faço Por dinheiro nenhum Entendi, a gente vai conversar depois, eu tenho certeza que vai rolar aqui Complete a música, caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento Maravilhosa É a tua canção, é a nossa música Posso contratar um despachante aduaneiro para engolir um tijolo de maconha E atravessar a ponte da amizade para mim? Não, de jeito nenhum, maneira alguma O senhor trae olhos verdes, né? Uhum, sim Que lindo Que graça, o senhor é muito bonito Obrigado Nossa, tinha que falar você também, obrigada Ao retirar uma senha, o senhor tem uma ereção? A chamarem seu número, o senhor tem um orgasmo? Não Não Senhor, eu estou achando sua vida morna, senhor Como é que eu passo a perto a fazer? Mais alegria, mais adrenalina, mais ácido ou nada? Eu tenho uma ereção Normalmente Não tenho assim, não Não tem mais ereção? Tem, mas não desse jeito assim Isso é mais importante que tudo, senhor Eu posso curar isso Não, não, não Eu vou curar Eu tenho muita ereção Eu vou curar Eu vou curar O senhor não aceita o dinheiro por fora O senhor não tem ereção O senhor realmente não faz nada Quero colocar o pau do meu namorado em meu nome Devo chamar uma despachota? Pode chamar uma despachota Aí sim ela vai resolver esse caso E tatuei uma série de números ao lado da minha vagina Posso registrar minha CNPX? Pode Após juntar diversos documentos e meses na fila de espera do consulado Não consegui tirar o visto para os Estados Unidos Posso contratar um despachante para ver se Mickey tira uma foto comigo? O senhor não se vestiria, já que você não conseguiu essa documentação Fazer com que o senhor fosse o Mickey para salvar a vida de uma criança? Não precisa se vestir de Mickey Tem outros caminhos, outros mecanismos para você tirar o visto Quais não? Ah, você respondeu que vou te perguntar lá Não, mas ele tem que pegar uma fila absurda Tem que encontrar um cara Ah, mas o despachante não fura fila Ele vai te dar os caminhos, os horários que você vai sem fila Não Sim O senhor O despachante ele não vai falar Não vou te preocupar Eu fico ter um olhar aqui de boca mal contigo É, eu reparei É Fiquei com um pouco mais de medo mesmo Então vou ficar normal, não sei quem são seus contatos Pedi licença a meu namorado e dei entrada no banheiro E após alguns trâmites intestinais Abri minha segunda vida e baixo um imenso bolão de cocô Que ficou imóvel na água Posso deixar registrada a minha atividade Antes que o prazo expire ou ele vai reconhecer a minha firma Tira uma foto Muito obrigada, senhor Muito obrigada Muito obrigada